Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Puro Natal, luz de um tempo novo Puro Natal justo e amoroso Puro Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Puro Natal luz de um tempo novo Puro Natal justo e amoroso Puro Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Puro Natal, luz de um tempo novo Puro Natal justo e amoroso Puro Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Puro Natal, luz de um tempo novo Puro Natal justo e amoroso Puro Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde Próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal